Mudanças de estado físico da matéria. Quando a matéria muda do estado sólido para o líquido, é uma pulsão. Passa do líquido para o gás, vaporização. A vaporização é dividida em três tipos. Calefação, ebulição e evaporação. De acordo com a velocidade em que evapora. Do gás para o líquido, é só lembrar o que está se tornando. Então, ele se torna um líquido, é uma liquefação. Também podemos chamar de condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido direto para o gás, ou do gás direto para o sólido, uma sublimação.